O arquivo público tinha muito pouco material e agradecer ao Hermano do cara que liberou em coisa de 1980 até 89 tudo que tinha no arquivo público Marcílio Reino, que foi o primeiro cara que liberou também os vídeos e tal e é isso espero que todo mundo tenha aqui se divirta assistindo tanto quanto eu me divirtei por fazer Aplausos Ele vai causar uma tabela Como o Eric falou Esse que sirva de incentivo esse documentário como o Veno serviu de incentivo pra mim pra maioria da galera que tá aqui começar a banda esse documentário também eu gostaria que serve de incentivo pra quem tá aí continuar com as bandas continuar dando força um conselho, um toque que eu dou pra galera que tem banda, galera fã como eu que cede material também é que guarde o material, arquive o material de suas bandas, cara, é muito importante daqui a 30 anos vai aparecer um maluco como esse querendo fazer outro documentário é bom ter material as bandas daqui, infelizmente, uma coisa que nós constatamos eu não tô reclamando, fazendo reclamação não é só um fato que as bandas daqui não tomam cuidado com seu material infelizmente então esse é um toque que esse documentário vai dar arquive o material das bandas quem é fã guarda o material da sua banda favorita e daqui a 30 anos aparece outro maluco como o Eric fazendo um documentário desse e espero que vocês curtam eu acho que vocês vão se surpreender com esse documentário obrigado a todos que vieram valeu, obrigado aplausos 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 e aí